Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Gente, é o seguinte, hoje eu e a Natália decidimos fazer uma coisa que às vezes pode ser uma loucura Mas a gente teve essa ideia aqui hoje de fazer e resolvemos fazer, entendeu? Eu vou gravar pra vocês, vou levar vocês junto comigo Onde a gente simplesmente vai até o lugar onde eu fui assaltado Não sei se vocês lembram, mas teve um dia, inclusive o vídeo tá aí no canal Em que eu fui gravar um vídeo, se eu não me engano a gente tava invadindo a Yellow House, não era? E aí no caminho onde a gente tava indo pra Yellow House, eu acabei sendo assaltado Eu tava dentro do carro mexendo no celular, eu tava conversando, se eu não me engano era com o Gui, não era? Eu não lembro, pra armar todo o plano E aí um cara foi, meteu a mão dentro do carro, pegou meu celular e correu, saiu correndo Então assim, fui assaltado, mas logo depois eu consegui encontrar esse assaltante Também tem vídeo no canal, pra quem não viu, entra aí, pode fazer uma maratona no Breno Mariano Que vocês vão ver tudo isso acontecendo E a gente foi atrás do cara e tudo mais Conseguimos recuperar o celular, inclusive Teve o apoio de outras pessoas também, mas enfim Resumidamente, consegui meu celular de volta Porém, a gente achou meio estranho, sabe? Porque aconteceram algumas coisas aqui em casa em que a gente acha que tem envolvimento com esse assaltante Ele ficou com meu celular desbloqueado por muito tempo, teve muito tempo pra fazer algumas coisas Inclusive, depois eu fui hackeado e a gente pensa que pode ser que esse assaltante tenha envolvimento nessa forma como eu fui hackeado, entendeu? O que a gente tá querendo fazer? Como a gente foi assaltado em um lugar e depois a gente voltou na região desse lugar e conseguimos encontrar o assaltante Eu acho que ali pode ser a região onde ele se estabelece, entendeu? Onde é a base do assaltante E inclusive eu acho que ele pode não estar sozinho Então, eu e a Natália decidimos pegar o carro e ir lá onde a gente foi assaltado Pra ver se a gente consegue abrir uma espécie de investigação Nós vamos investigar o que aconteceu Eu não sei se às vezes eu peço os vizinhos pra me mostrarem câmera de segurança Gravação de câmera de segurança Porque aí eu consigo ver o que aconteceu direitinho, né? Ver pra onde ele foi, ver o que ele fez Eu quero descobrir tudo porque essa pessoa me hackeou Começou a me mandar mensagem, brincando comigo Pode ser que seja um grupo de zoação, entendeu? Que fica querendo brincar com as pessoas e tudo mais Mas isso não tem graça Tá preparada pra ir lá comigo? Eu tô com bastante medo e eu acho que a gente não deveria ir Se você quiser, você pode ficar aqui Eu vou, eu vou Eu tenho que ir Aí você vai sozinho e vai dar certo Tá, então é bom que você segura a câmera pra mim enquanto eu vou E a gente tenta procurar lá pelas ruas Alguma pista Às vezes a gente inclusive consegue encontrar o cara lá, véi Aí, ó, mas aí eu não vou tentar falar com ele, não vou fazer nada Eu vou ignorar É, mas dessa vez eu vou ignorar Se a gente ver o cara, a gente foge Ou então a gente pode até, se a gente ver o cara, a gente liga pra polícia Pra polícia ir lá, entendeu? Porque já vai saber o que é o cara Fechou? Não, fechou Então, bora lá galera Segue a gente aí Já estamos aqui no bairro onde eu fui assaltado Agora o problema é achar qual era a rua, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tava sem GPS E eu não tô lembrando muito bem onde é a rua Mostra aqui, amor, onde a gente tá Olha só A gente tá mais ou menos na mesma região onde foi o meu assalto Você lembra onde foi a rua? Eu não tenho a mínima ideia Eu, se a gente chegar na rua, eu vou saber onde é O problema é que eu não sei chegar lá, entendeu? Basicamente aqui a gente consegue achar às vezes o assaltante É Se a gente achar o assaltante, você acha melhor a gente parar pra tentar falar com ele Ou você acha melhor a gente deixar quieto? A gente deixar quieto, obviamente Porque a gente não tem que parar pra falar com o assaltante É, não, isso faz todo sentido Eu também fui tolo em pensar isso Mas enfim, ó Eu acho que a gente tá indo pra um lugar que não é o correto É, e a gente só tá descendo cada vez mais E ele acaba essa rua, né? É, não, vamos pra cá então, bora Eu lembro que a rua era tipo essa de pedrinha, tá vendo? A gente tava numa rua de pedrinha E aqui começou as ruas de pedrinhas de novo A chance de ser por aqui é altíssima Eu acho que a gente andou pra cá Ó, eu tô reconhecendo aqui, ó Aqui foi onde a gente abriu o vídeo, não foi não? Será? Olha só, eu acho que a gente abriu o vídeo mais ou menos Aqui, ó Eu não lembro direito Mas pra cá, ó, se eu não me engano Se eu não me engano foi por aqui Se tiver cachorro nessas casas É porque foi por aqui Eu não tô vendo cachorro nenhum Mas eu lembro que a gente abriu o vídeo por aqui, amor Será que é aquela rua ali, ó? Ou não? Acho que é aquela rua não Mas pode ser que seja pra lá Vamos pra lá? Vamos Vamos pra lá A gente tá procurando mesmo E outra, a gente tem que ficar de olho Porque às vezes se a gente achar um grupo de amigos e tudo mais Eu tenho que prestar atenção pra ver se eu reconheço Se algum deles pode ser o assaltante Ó, tem um cara atravessando a rua lá na frente, ó Caraca E ele parece que tá de olho em várias coisas, ó De olho nas coisas Isso é perigoso Mas peraí Mas tá tudo bem Tem um cara do Correios aqui Aqui tem uma guarita, ó Guarita parece ser de um tipo de guardinha A rua que a gente tava não tinha segurança Então pode ser que realmente não seja essa rua aqui Vamos entrar pra essa rua pra cá, ó Ó, aqui já tá ficando mais fechado É, bem fechado Eu tô achando que foi essa rua aqui, amor Você acha que foi essa? Você não tá achando, não? Eu não acho que não foi essa, não Foi uma rua subindo Não foi essa, não Mas tava subindo Mas então Mas às vezes foi essa rua, só que pra cá Não, tinha uma casa branca, lembra? Tinha uma casa branca? Tinha uma casa branca Você lembra se essa casa branca tinha câmera de segurança? Ah, acho que tinha A gente precisa prestar atenção nisso Porque se a casa branca tiver câmera de segurança A gente pode pedir as filmagens da câmera pra moça E aí a gente consegue saber É verdade, a gente pode tentar achar, né? Ó, era essa casa branca aqui? Ah, amor, acho que não Não tinha essas árvores grandes Nossa, que árvore gigante Meu Deus do céu É, eu acho que não foi essa casa não Aqui você acha que a gente vira pra direita ou pra esquerda, amor? Meu bem, eu não sei É, esquerda, esquerda Esquerda Caraca Tem uma rua aqui Tem uma rua pra cá Não era essa? Vamos, vamos entrar nela Eu acho que não era essa Pera Parece muito essa Tá bem parecida Ou não? Não, ela tá parecida Eu não lembro se tinha essas casas Mas eu acho que não era essa rua ainda Era uma rua, mas Menos mal-ventada Sim Era uma rua bem calma O problema é que as casas aqui e as ruas todas são muito parecidas São Só que essa aqui eu tenho certeza que não é Olha lá É o Mineirão ali na frente É o Mineirinho É o Mineirinho Mas ela não era aqui Você acha que é nela, olha Ah, amor Acho que não Aqui, ó Eu tenho certeza que não O cara tá ali de novo É o guardinha É o mesmo cara Ele vai achar que a gente... Tá estranho aqui rondando Andando pra lá e pra cá É verdade Eu acho que eu encontrei o lugar Olha só Olha aqui, amor Mostra Não, era aqui Eu basicamente parei o carro aqui Você lembra? Aham Olha aqui, ó Parei exatamente aqui, mais ou menos E ali, ó A casa branca Ela é aqui Caraca Estão vendo esse portão aí? Tá vendo, amor? Uhum Esse aqui, né? Ô, editor Coloca um flashback Do momento em que eu fui assaltado Só pra galera ver que o portão é exatamente esse Acho que eu vou chamar a Luísa Me roubaram Meu celular Pelo amor de Deus O que a gente faz? Meu celular É aqui mesmo, amor Então, ó Pera Chegou a hora de investigar Amor, você sempre quer descer Você tem que esperar Amor Eu vou descer Me dá o celular Meu Deus do céu Pelo que eu percebi Ó, a visão do assaltante foi essa, ó Ele chegou aqui Viu meu carro parado Foi exatamente aqui de frente pro portão e tudo mais A janela tava aberta Tem os cachorros latinos Ele enfiou a mão Pegou meu celular E saiu correndo Só que ele não saiu correndo pra lá Ele saiu correndo pra cá Você lembra, amor? Lembro, lembro E aí quando ele veio correndo pra cá Ele virou aqui à esquerda Ele virou essa rua à esquerda Será que ele mora por aqui Ou será que ele só seguiu a gente? Amor, ele não seguiu a gente A gente tá de carro Ele tava a pé Não, sim Não tem como ele ter seguido a gente É Só pode ser por aqui a região dele Então como ele correu e virou aqui à esquerda Vamos virar à esquerda também? Vamos, né? Então vem Eu já entendi tudo Beleza Tranquei o carro Vamos lá, amor 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 Cadê? Amor, cadê você? Não brinca comigo Porque não é legal Esse lugar aqui Você sabe que Cadê ela? Aqui foi a rua Onde ele correu Inclusive essa foi a rua Onde eu encontrei ele Depois que eu voltei aqui Eu voltei aqui pra pegar o celular E ele tava sentado aqui nessa rua Mas a Natália desapareceu Amor Eu tô falando sério Não brinca comigo, amor Amor Eu não posso gritar Porque eu posso dar Informação da minha localização Pro cara Amor de Deus Eu sei que ele tava sentado Ali na frente E quando eu vim de carro Eu parei com o carro Mais pra trás um pouquinho Então Ó Que susto Meu Deus do céu Você tá muito corajoso Meu Deus do céu Amor Que susto que você me deu, velho Você tá muito corajoso Não Você não pode me dar susto assim Eu tô exatamente Numa investigação aqui Num momento tenso Você desapareceu E do nada Você apareceu E aí o que você ia fazer? Você ia continuar me procurando Aqui num lugar perigoso Amor, eu não tô acreditando nisso não Não pode fazer isso não, amor Você está muito parado Nossa, meu coração Vamos embora Amor Tá, mas foi aqui que eu encontrei ele É, exatamente Aqui tá muito perigoso Nessa rua A rua é deserta Não, beleza A rua realmente é deserta Mas Imagina se a gente encontra alguma coisa Se bem que a gente tá perto também, né Não Aqui É melhor a gente passar nessa rua de cá, então Porque aí se a gente avistar alguém Ou um grupo de pessoas A gente pelo menos consegue sair correndo Aqui é extremamente perigoso Tá, galera Enfim Essa foi a rua onde eu encontrei ele Aquela rua foi a rua onde eu fui assaltado Vamos ver, inclusive Aqui pior que eu não tô vendo câmera Segurança As casas não têm câmera de segurança Podia ter, né Porque aí pelo menos a gente ia saber Como foi e tudo mais Pra onde ele foi direitinho Enfim Depois que eu peguei ele Depois que eu peguei ele, inclusive Que eu peguei o celular de volta Ele correu Pra cá, ó Pra frente Só que aí eu não sei mais Se ele foi pra aquela rua de lá Ou se ele virou essa rua aqui pro lado Nossa, que situação difícil Meu Deus do céu O trabalho de investigador Tem que ser valorizado, viu Porque Nossa, eu não tô conseguindo Sair do lugar Vamos entrar aqui então na rua Que é essa aqui, ó Essa foi aonde eu encontrei ele, galera Então, tipo assim Eu lembro que eu encontrei ele mais ou menos Ó, eu corri por aqui Eu lembro que eu corri por aqui Encontrei ele aqui, ó Caraca, foi exatamente aqui Sentado aqui embaixo Eu fiquei escondido atrás desses arbustos aqui Vendo o assaltante Sim, aí depois você também Correu atrás dele É Que era pra ficar escondido Era o nosso combinado Tá, calma Vamos parar o carro aqui Meu bem, eu acho melhor a gente ir embora Já tá muito perigoso Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa câmera Eu vou tirar umas fotos do lugar Vou até parar o carro aqui Porque eu vou tirar umas fotos desse lugar E a gente vai começar uma investigação Tá, meu bem? Caraca Eu vou começar uma investigação Porque eu quero descobrir exatamente Tudo que aconteceu E por onde ele pode ter fugido E galera, é o seguinte Se vocês quiserem que eu comece Eu vou fazer essa investigação de qualquer jeito Mas se vocês quiserem Que eu traga Essa investigação pro canal sempre Tudo que eu descobri Eu trago pro canal em vídeo e tudo mais Comenta aí Traz essa investigação Comenta aí se eu trago essa investigação Pra vocês, fechou? Então Eu vou emprestar o celular Galera, eu vou despedir de vocês Porque agora eu vou usar o celular Pra tirar umas fotos aqui do local E aí eu vou colocar no muro assim E vou começar a fazer os ligamentos A triangulação pelo mapa E vou saber exatamente onde Que eu vou encontrar essa assaltante É isso, galera Obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aí Tamo junto A Natália também tem canal Tá na descrição aí E me segue no Instagram também É arrobabrame Fechou? Tamo junto, galera Tchau 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 Tchau